Salmo 11 de Davi ao Regente do Coro Com Deus, o Senhor, estou seguro Não adianta me dizerem Fuja como um pássaro para as montanhas Porque os maus já armaram seus arcos E de tocaia apontam as flechas para atirar nas pessoas direitas O que pode fazer a pessoa honesta Quando as leis e os bons costumes são desprezados? O Senhor Deus está no seu santo templo O seu trono está no céu Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem O Senhor examina os que lhe obedecem E também aqueles que são maus Com todo o coração Ele detesta os que gostam de praticar violências Deus faz cair em chove e brasas Sobre os maus Ele os castiga com ventos que queimam como fogo O Senhor faz o que é certo E ama a honestidade As pessoas que são obedientes a ele viverão na sua presença O Senhor Deus está no seu santo templo 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 Obrigado.